E você não precisa mais comprar bolsas em São Paulo, pegar aquela fila, porque o pessoal nem responde o WhatsApp de lá, né? Bem lembrado, né? Agora temos novidade, já contei no vídeo anterior, agora a Big Star importadora em Goiânia, gente, trazendo pra vocês diretamente da fonte, bolsas baratas e de muita qualidade também, né? Verdade, Karine, nós estamos aí mais um ano finalizando e nós saímos na frente com a questão da importação. Isso mesmo! Produto bom, excelente preço, então vamos mostrar pro pessoal que tem em casa? Novidade também, Black Frye! Black, vamos lembrar, nós temos aqui uma excelente qualidade agora pra Black, né? E nós estamos soltando aí com você, com os seus seguidores, né? Vamos fazer uma condição bem especial pra esse povo que tá nos assistindo, né? Então vamos começar com o prêmio hoje. Vamos começar com o prêmio, né? Quem já conhece, quem já conhece você, a gente já trabalha junto, nós temos popular e prêmio. Mas pra Black nós vamos fazer agora pra questão das bolsas, né? Olha o acabamento desse produto, olha a qualidade desse produto. E aí, isso aqui vai ser pra Black e é enquanto durar estoque, pessoal. Pode acabar rápido, né, gente? Pode acabar rápido. Olha isso aqui. Não, nós vamos vender agora qualidade. Aquela bolsa que você vai comprar, lucra mais de 200% e fora que ela dura muito tempo, né? Esse produto aí é um produto de excelente acabamento, dura muito, não descasca, não desbota. Que linda, gente! Pode mostrar pro pessoal, olha essa daqui. Eu amo essa bolsa. Olha essa letra aqui, a frente dela, né? Olha o acabamento do metal, da ferragem desse produto, né? Pode ver que é um produto bem acabado, um produto de excelente qualidade. Então, por dentro, ele acompanha o saquinho dele, certo? A alça, a terceira alça, né? Todas dá pra usar de duas formas, então, né? Todas dá pra usar de duas formas. Olha, assim, na mão e aqui de ladinho também, viu, gente? E nós separamos aí pra essa black, né? É uma linha grande de bolsa. Vamos começar mostrando as pequenas. Só que nós temos dois, quatro, seis, oito modelos dessa linha pequena. E eu vou fazer uma coisa que não foi... Não foi combinado. Nem sei ainda. Não foi combinado, não foi feito ainda, certo? De 140 reais, Karine, 140 reais por apenas 85 reais. Nossa, então dá pra vocês vender aí de 190? Dá pra eles venderem, né? De 200? Dá pra vender mais de 200, né? Dá pra vender mais de 200, né? Vou mostrar de pertinho a qualidade. 85 reais. 85 reais. Esse produto. Olha isso aqui, gente. Quem gosta de coisas de qualidade vai entender e vai comprar. É, quem conhece desse produto aqui, né? Quem tem cliente exigente, pode levar. A gente quer vender na seita. Não olha o modelo, não. Não olha o manequim, não, tá? Olha só a bolsa, pessoal. Não fica olhando o manequim, não. Olha o acabamento desse produto. E a câmera tá rindo, cara. Olha lá pra você ver. E aí, pode escolher a cor, pode montar o pedido. Pode escolher a cor, pode escolher a quantidade, o pedido, né? Fala com as nossas vendedoras, vê as cores que tem disponível. Fala, ó, eu quero aquela que ele colocou de 85, que são as tiracolo. Tira a print desse produto. Muito boa. E já manda pra sua vendedora, certo? Nessa sequência, agora nós vamos vender marca, né? Vamos fazer uma coisa aqui. Jamais vista, certo? Jamais vista. Ah, essa aqui tá sendo minha queridinha já. Isso aqui é pra queimar mesmo. É pra fazer um chama de black que ninguém fez e nem vai fazer. Esquece. Não adianta esperar que alguém... Não, não vai, não. Só em Portador que consegue, né? Em Goiânia, ninguém vai conseguir fazer. Ninguém vai conseguir fazer. Very Hill, nós vamos colocar aqui um, dois, três modelos de Very Hill, certo? De R$140,00 por apenas R$100,00. Nossa, essa é uma graça. Enquanto durar estoque. Enquanto durar estoque. E quem conhece Very Hill, conhece essa marca aqui, vocês sabem que dá pra ganhar dinheiro com essa marca, ela já vende sozinha. Sozinha, sozinha. Sozinha ela vende. Gente, o que é pra os nossos seguidores, pra os nossos clientes, pra os seus seguidores, né? Olha isso daqui. Essa aqui também vai ser R$100,00. Vai mudar o preço? Vai também. Também, dá não, gente. Pera aí, tira a print dessa daqui. Essa aqui, olha isso. Essa tá de graça. Tem certeza? Todas estão, todas estão. Tem certeza. Olha isso aqui, gente, na parte de dentro, toda forrada. Não, essa aqui ela vai durar assim, ó, 10 anos, 15 anos. Olha, olha pra você ver. Ah, Tiago, você só colocou bolsa pequena. Não. Colocamos as grandes. E nós também temos as médias. Pra quem gosta, né? Nós também temos a linha média. Olha, tem pra todo o público, então, né? Isso aqui é um chama mesmo, um esquenta pra black, enquanto durar o estoque, pessoal. Aproveita, porque Very Rib nesse preço, em Goiânia não tem. Isso aqui tudo é marca, tá? Isso aqui tudo é marca. Tudo marca boa pra você que não conhece. Produto de excelente qualidade. Pode comprar que já vende só, né? Isso aqui vende sozinho, entendeu? Então, nós não vamos colocar o que não vendeu, o que tá parado, não. O nosso produto não para. Olha, vamos colocar o que tá em alto, o que tá em evidência, o que é lançamento. Esse produto aqui, ó, é lançamento. Não, são bolsas lindas. É lançamento. É lançamento. Certo? Continuando, então. Continuando, então. Vamos colocar um pouco de mochila também. Essa mochila é uma mochila grande, né? Pode ver que ela é uma mochila bem grande, bem reforçada. Bem espaçosa. E permeável. Nós temos ela em umas seis cores diferentes. A gente pega a cor mais chamativa, já é pra chamar a atenção do pessoal mesmo, carinho. Quem conhece aí de mochila, você tá vendo a cabinha desse produto, regulagem na lateral, olha a grossura desse zíper aqui. Olha esse cursor. Entendeu? É um zíper de excelente qualidade. Então, nós temos ela preta, nós temos ela colorida. A gente já pegou a azul, já foi pra chamar a atenção mesmo. De R$70,00 por apenas R$30,00. Ah, não. Essa aqui, R$30,00? E esse produto aqui é a importação nossa, tá? Tá falando preço errado, não, né? Não tô, não. Não tô, não. E se eu errar o preço, nós vamos manter, ó. R$30,00. Nossa, essa também ficou barata. Certo? Então, chama a sua vendedora, tira um print, fala, ó, eu quero a mochila da importação de vocês. Quero essa daqui, ó. Olha o acabamento dessa alça pra você ver, ó. Toda bem posturada, reforçada. Entendeu? Então, é um produto, além de ser um produto de excelente qualidade, né? Ela possui dois bolsos, ela ainda é impermeável. Ela não molha. Certo? Pra quem gosta de viajar, né? Fazer um passeio. Isso aí, como diz o outro, acaba até um corpo aí dentro. Se estiver bem organizadinho, bem cortadinho. Brincadeiras à parte, vamos pegar uma linha de mochila feminina que acompanha a bolsinha. Certo? É um produto agora de volta às aulas, né? Isso. Então, nós vamos fazer... Agora já começa a vender, né? Já é época de volta às aulas. Ela acompanha o chaveiro, né? Pode ver que todos os zíperes dela têm o chaveiro. E ela acompanha também o porta-lápis. Ah, ela tá completa, né? Ela tá completa. Ela acompanha também o porta-lápis. Certo? Vamos tirar aqui. Vamos fazer uma bagunça pra as meninas arrumarem depois. Olha pra você ver. Ela é grande, gente. Pode colocar caderno, livro... Não, aqui cabe muita coisa. Ela tem a repartição pra notebook, certo? Mostra pra pessoal de casa. Repartição pra notebook aqui dentro, ó. Então, a pessoa quer levar um notebook, quer levar um tablet, pode jogar no chão. Depois nós organizamos isso daqui. Então, vai conseguir levar nessa mochila pra todo lugar que for. e eu vou colocá-la aqui, ó, de R$60,00 por apenas R$35,00. R$35,00. Isso aqui, gente, é um kit, tá? Já vai aqui, ó. É a mochila e o porta-lápis. E o chaveiro ainda. Ainda vai os chaveiros, né? Então, ele comprando de R$35,00, dá pra vender R$70,00, R$80,00. Essa mochila aqui, não, essa mochila aqui vende mais. Vende mais, né? Essa mochila aqui, o pessoal vai vendê-la no varejo, na casa aí, de uns R$120,00, no mínimo, né? Não, e fora que é a pessoa que mais vende agora, né? Ela é mais vende mochila. Aproveita pra comprar barato, viu? Depois pode aumentar. Nós colocamos só 10 caixas desse produto pra venda desse preço, certo? Então, acabou as 10 caixas, acabou, não tem mais. E agora nós estamos chegando ainda, eu volto às aulas mesmo, né? E nós temos uma linha aqui, pegamos uma parte da nossa linha de volta às aulas. E é a loja que mais vende volta às aulas, né? Todo ano. Bolsa diferente, de qualidade. Todo ano a gente... Popular também tem. Popular também tem, nós começamos aqui pelas populares. O ano passado esse produto era R$35,00. E agora? R$25,00. R$25,00! R$25,00, somente R$25,00. Ah, gente, não tem desculpa não, só não compra quem não quer mesmo, né? De personagem, né? Pode ver que ela é personagem, tanto masculino quanto feminino, certo? Essa aqui também é R$25,00. R$25,00 também. Essa mochila aqui, ó. Essa mochila aqui, dois bolsos. Ai, essa é... Pode mostrar de pertinho aqui, ó. De personagem. 3D. 3D. Muito reforçada, porta-garrafa do lado, né? Então, dentro dela aí, pode ver o acabamento desse produto. Pra vocês agora, vamos colocar somente R$60,00. Boa, viu, gente? Pode levar esse aqui também. Lembrando que o ano passado nós vendíamos esse produto só com zíper, só tinha um bolso. E era R$70,00. Esse agora tem dois. Mais espaçosa, então, né? Mais espaçosa. E ela vende muito bem. Essa aqui tudo vende bem, né? Tudo vende sozinho aqui. Kit com três peças de personagem. Lancheira térmica, porta-lápis e mochila... Não, esse tá completo. De costa. Quanto? Somente R$115,00. R$115,00. Gente, são três, né? Enquanto durar estoque. Lembrando que é de personagem. 3D. Ah, não. Essa é boa. Brilhante, hein? Esse aqui. Esse aqui é brilhante. Já vende na 44 de R$200,00, né? R$180,00. O pessoal vende aqui. Vende aqui nesse preço, viu, gente? E nós vendendo. Isso aqui é a questão da importação. A gente faz a nossa importação. Então, quem comprar com a gente, sai na frente. Tanto masculino quanto feminino, certo? Linda. Ah, não, gente. Olha aqui, ó. Não, e fora que tem outros personagens também, né? Não, mas tem vários personagens. Aqui é só uma parte. Então, pode solicitar o... Pode solicitar o catálogo, né? Pedir as fotos dos personagens que tem. Escolher. E que a gente vai mandar pra você aí por todo o Brasil. Esse produto aqui é um produto de carrinho também. A gente já vende ele há muito tempo. Esse também não pode faltar. Não pode faltar. Somente R$60,00 no atacado. Não, e é o sonho de toda criança, né? E olha só o tanto que sai barato, gente. E a mochila e o carrinho, né? Ah, Tiago, nós queremos uma mochila em conta. Nós temos ela de costa. Nós queremos uma mochila de carrinho em conta. Nós temos também. E pra todo mundo. E a Tiago, você não tem uma de carrinho aí mais sofisticada? Tem também. Nós temos também. Olha o acabamento desse produto, né? É, ó. A lancheira térmica. Vamos abrir pro pessoal ver. Ela vai manter aí quente, frio, gelado, congelado, né? Esquentado. De todo jeito, ela mantém. Mostrar pro pessoal de casa. Essa tá complexíssima. Lancheira térmica. Gente, compensa muito levar isso. O porta-lápis e a mochila, Karine. Linda demais. Vou tirar aqui agora pra mostrar pro pessoal de casa. Ah, essa aqui dá pra tirar o carrinho. Essa aqui dá pra tirar o carrinho. Olha, não. Essa tem que levar, né? Essa aqui não pode faltar. Qualquer lojista dessa época agora, eles não podem faltar essa mochila. Não, e a qualidade, gente. Ela vai durar o ano inteirinho, tá? Porque criança já sabe. Olha que legal. A criança tá estressada, não quer levar carrinho hoje. Não tem desculpa. Pronto. Na hora e ao vivo, viu? Entendeu? Aqui não tem leré, não. Então aqui, esse produto aqui é um produto que não pode faltar na vitrine de qualquer lojista. E quanto esse? Somente R$140,00. Nossa, tá barato. Somente R$140,00. Esse era bem mais caro antes, né? Era R$175,00. Não, gente. Tem que levar esse. Tá começando a levar esse, né? O kit lá, o completo. Na verdade, tem muitas pessoas que querem só o de costa, né? Então é muito relativo. Vai de região pra região. Mas esse tá muito bom. Cada lojista sabe o seu público, né? O que mais vende, né? O que mais vende. E nessa linha de mochila, nós continuamos tendo as mochilas de R$20,00, que é adulto, né? Nós continuamos tendo as mochilas importadas ali, que é R$25,00. E nós temos essa linha aqui, Carinha, que é toda a nossa importação. Olha isso, gente. Tudo isso aqui é importação nossa. Aqui nem adianta ter procurado em outro lugar mais barato que não vai ter, que é aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte. Pra comprar no atacado de R$25,00 durante o mês de novembro, eu vou colocar no atacado toda essa linha. Só novembro. A R$20,00. Tudo isso aqui é R$20,00? R$20,00. Qualquer uma. No atacado. Ah, Tiago, eu quero comprar a caixa. Eu te faço a caixa a R$15,00. Compensa levar a caixa? Compensa levar a caixa. Leva a caixa, gente. Então, quero comprar uma caixa, Tiago. Eu te faço a R$20,00. Mas aí vai variar dentro da caixa? Não. As cores? A caixa vai variar, porém... As cores. Esse aqui é um modelo que vai na caixa. Isso. Esse aqui já é outro modelo que vai na caixa. Mas R$15,00? Esse daqui já é outro produto que vai na caixa. Por exemplo, essa caixa aqui, ela vai com todos esses bichinhos dentro. Ah, não, gente. Olha isso. Eu vou comprar aqui e vou vender. Tá vendo? Tá vendo aí? É uma oportunidade. Eu vou comprar aqui, gente. Começar meu próprio negócio. Então, essa linha aqui, ela vai tudo dentro de uma caixa só. Porque são vários bichinhos. É a mochila zoológica. Certo? Então, pra facilitar o pessoal entender. E vai sair R$15,00. Vai sair R$15,00. Carato. Essa linha aqui, ó. Elas já são vários bichinhos masculino e feminino que vai dentro de uma outra caixa. Ah, não, gente. Essa linha que você tá na mão, que você gostou, é uma térmica infantil. Vai sair R$15,00 também. R$15,00. Carato. E eu vou fazer uma loucura. Quem quiser comprar térmica adulto, nós temos ela aí, ó. Olha o tamanho dessa bolsa térmica. Ela é grande, viu? Ela é grande. Ela não é pequena. Nossa, ela é grande mesmo. Espaçando demais. Quanto? De R$20,00, agora eu vou colocar ela a R$13,00 na caixa e R$15,00 no atacado. Vai ficar barato. Entendeu? Então, quem quiser comprar, isso daqui é a importação nossa, certo? Barato, gente. De qualidade também. Linha de pelúcia. Linha de pelúcia. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Nós temos uns 20 modelos de linha de pelúcia. Olha isso, gente. Acabou de chegar pra nós o produto novo. Não, esse aqui vai chegar na loja deles e vai vender rapidinho. Não é produto que fica parado, não, né? Caixa fechada, R$16,00. R$16,00, gente. Caixa fechada. Todo no pelúcia, tá? Então, nós temos várias pelúcias. Nós estamos só com duas na mão aqui, mas temos várias. Só solicitar pra vendedora que ela vai te mandar os modelos que tem. Não, e fora que agora tá chegando novidade sempre, né? Sempre tá chegando novidade. E pra comprar aqui o pedido mínimo? Como ficar? Mínimo R$500,00, né? A gente via pra todo o Brasil. Pode variar. Pode variar. Infantil, escolar, mal, adulto, né? E nós temos uma linha, uma infinidade de bolsos que nem dá pra mostrar. Não, não dá pra mostrar tudo que tem, né? Nem dá pra mostrar. E aqui só tem uma pequena parte. A gente tem o estoque também, que é bem maior. Nós temos o estoque também. Acho que o próximo vídeo nós vamos gravar no estoque. É. É o carinho. Então, é fácil. Clica embaixo, chama a nossa vendedora. Ela vai fazer a cota ruim de frete e você vai recebendo o conforto da sua casa. Envia pra todo o Brasil. Todo o Brasil. Do jeito que você quiser, tá? Pagamento, depósito, transferência e PIX. Depósito, transferência e PIX. Cartão de crédito, não. Cartão de crédito, não. Mas depósito, transferência e PIX. Pode comprar, gente. Vai recebendo o conforto da sua casa. Tudo isso aqui já vende sozinho, né? Vende sozinho. E as vendedoras estão disponíveis pra atender todos vocês. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Nós temos mala, né? Nós somos uma linha bem extensa. É só solicitar que nós vamos mandar pra vocês, tá? É verdade, viu, gente? Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.